Você vai conhecer agora um projeto que tem como objetivo apoiar as escolas do combate ao mosquito Aedes aegypti. Os alunos aprendem na prática como eliminar o transmissor. A educação é usada como parceira para abordar a prevenção contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A Secretaria de Estado de Educação divulgou uma cartilha com ações pedagógicas para apoiar as escolas no combate ao Aedes aegypti em todo o estado. Devido aos grandes casos que aconteceram agora de dengue, a Secretaria de Estado de Educação elaborou uma cartilha onde ela explica detalhadamente as ações que o gestor escolar deve fazer para poder tentar amenizar os casos de dengue, prevenir principalmente e ainda trabalhar os conteúdos dentro da sala de aula com os alunos. Então ela aborda de uma forma total para que todos possam contemplar isso nas suas atividades escolares. Nessa escola em Governador Valadares, a mobilização já começou. O diretor conta que estudar sobre mosquito e as formas de prevenção já é um planejamento anual, mas que neste ano a proposta é aumentar a abrangência. Aqui na nossa instituição nós fizemos reuniões com os professores e determinamos algumas delas. Entre elas nós tivemos palestra com a equipe do programa Saúde na Escola, do posto de saúde da nossa comunidade. Tivemos parceria também com a equipe das zoonoses que veio aqui falar com os nossos alunos sobre a importância do cuidado com os quintais, de recebê-los nas casas dos nossos alunos para poder fiscalizar. Hoje, amanhã, nós teremos reuniões com os pais dos nossos estudantes e tratar de vários assuntos referentes à volta às aulas e também sobre a dengue, alertá-los sobre os cuidados com os quintais, com as caixas d'água, devido ao período de chuva, devido ao zendaval que teve, muitas caixas ficam destampadas. Então, tem ali uma água limpa, propícia para a proliferação do mosquito da dengue. E dentro da sala de aula nós estamos desenvolvendo atividades também de leitura, de compreensão, de produção de textos, inclusive neste momento. E depois, quando passar da construção deste momento, nós temos também aulas no laboratório de ciências e biologia, onde nós vamos colher alguns mosquitos, levar para o microscópio, analisar os mosquitos, identificar corretamente cada um deles. Foi partindo da cartilha que a unidade escolar criou projetos para desenvolver com os alunos. E agora, devido a este momento, esse surto muito grande, então veio enriquecer um pouco mais essa conscientização não só dos estudantes, mas da sociedade em geral. Essa parceria termina na sala de aula, em que os alunos aprendem a pôr em prática ações de combate ao Aedes aegypti. É um assunto importante, ainda mais nesses meses de calor, que a proliferação do mosquito se expande, porque o mosquito é um animal que precisa de água, que é uma coisa que tem abundância nesses meses também, porque como evapora muita água por causa do calor, chove bastante, então os mosquitos vão, botam os ovos na água, então começam a proliferar mais e mais. A gente aprendeu a fazer algumas armadilhas para capturar alguns mosquitos, principalmente para acabar com eles, e para alguns estudos também, para produzir algumas curas ou algo do tipo que ajude contra o combate. Tem que tirar os estudos da piscina, do banheiro, não faz nada. Não é o vaso de pantas mesmo, porque a pessoa tem ação de ser prevenida, não sei o que é o que eu não cito. Até o dia 24 de fevereiro, foram notificados em Governador Valadares, 1.905 casos prováveis de arboviroses pela Secretaria Municipal de Saúde, 1.401 casos prováveis de dengue, 498 prováveis de chikungunha, e 6 casos notificados prováveis para zika. E a Prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública por causa da alta incidência de casos de arboviroses. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município e terá validade de 180 dias. Segundo a Administração Municipal, o decreto autoriza a adoção de medidas destinadas ao enfrentamento da situação de emergência, como a entrada forçada das equipes de saúde em imóveis públicos ou particulares vagos, desabitados ou abandonados, sem ter que contar com a autorização dos donos e também em imóveis habitados, nos casos em que houver recusa de pessoa que possa permitir o acesso do agente público. Outra medida é a ampliação da carga horária das equipes, caso haja necessidade e seja possível em acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal